Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Eliana Fontes. Obrigada pela presença, Eliana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Hoje vamos falar sobre intercâmbio de recursos genéticos. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. 20% da quantidade total de espécies existentes na Terra estão aqui no país. Tamanha biodiversidade gera inúmeros benefícios para a humanidade, porque é fonte de alimento, combustível, fibras e medicamentos. Mas o privilégio dessa variedade de vidas aqui no Brasil gera também muitas responsabilidades. Então, Eliana, vamos começar explicando o que é a biodiversidade. Biodiversidade, o próprio nome diz, né? A diversidade de vida. Então, é o conjunto de espécies vivas no planeta. Sejam animais, plantas, micróbios, micro-organismos, né? E não só isso, mas também os hábitats, a diversidade de ambientes onde essas espécies ocorrem. Tem o ambiente urbano, que nós somos mais familiarizados, e os ambientes naturais. E esses ambientes podem ser aquáticos, marinhos, terrestres. E no ambiente terrestre a gente tem montanhas, tem várzeas. Todo esse conjunto de espécies e ambientes formam o que nós chamamos biodiversidade. Por isso, então, o Brasil, ele possui a maior biodiversidade do mundo pela extensão que possui? Também. Além, nós temos um grande número de espécies, né? Um número enorme de espécies de plantas e animais e de micro-organismos. É até desconhecido o número de espécies de micro-organismos existentes. E devido à extensão territorial, essas espécies se distribuem em diferentes ambientes. E isso, e também o mar territorial brasileiro tem uma costa muito grande, os rios e lagoas. Então, isso tudo contribui para que a gente tenha essa rica biodiversidade. E é possível, Eliana, calcular o valor da biodiversidade? Alguns pesquisadores já tentaram fazer isso, desenvolveram metodologias e eles mensuraram os serviços prestados por essa biodiversidade. Porque, como você falou na introdução, a gente percebe imediatamente o valor quando você fala em alimento, roupas, calçados, casas, etc. Mas a gente não percebe o valor quando a gente fala em oxigênio, em chuva, em reciclagem de matéria orgânica. Nós precisamos de solo fértil para uma planta crescer. E essa planta alimenta uma série de outros, a cadeia animal que vem posteriormente, os consumidores nos alimentam. E para isso ela precisa de ter nutrientes, nitrogênio, que são reciclados da atmosfera. Precisa de ter fertilidade no solo. Tudo isso é um serviço prestado pela biodiversidade. Um serviço importantíssimo que muitas vezes a gente não valoriza é a polinização. Se não houvesse polinização, não haveria reprodução e as espécies, elas deixariam de existir. Então, tem vários animais que fazem polinização, não só vento, mas principalmente abelhas, morcegos, pássaros. Então, todos esses serviços, eles são prestados pelos organismos vivos e, portanto, pela biodiversidade. Esse valor, ele chegou a ser valuado a 3 trilhões de dólares há uns 10 anos atrás. E eles hoje consideram que isso não é um valor real, que isso pode ser ainda um valor muito maior do que isso. Entendi. E como é que, na prática, como é que a biodiversidade, os recursos provenientes dessa biodiversidade podem virar, então, fonte de energia, alimento, medicamento? Como é que isso acontece? Isso acontece da exploração direta. A espécie humana, ela é uma espécie coletora, coletava e selecionava aquelas espécies de plantas e animais que existiam ao seu redor que lhe eram úteis, principalmente para alimentação, mas depois, posteriormente, para curar doenças e até para higiene pessoal. E eles foram selecionando as espécies que eram mais fáceis de obter, depois que eram mais fáceis de criar, que não eram agressivas. E foram, aos poucos, também transformando essas espécies, foram melhorando as espécies. Já existem evidências de que os maias, que viveram há mais de dois mil anos atrás, eles já faziam melhoramento genético do milho. Então, a espécie humana veio transformando para que isso lhe favorecesse mais, que fosse mais fácil de ser cultivado, que lhe trouxesse maior facilidade para cozinhar, que lhe trouxesse um sabor melhor, ou que cozinhasse com mais facilidade. E, dessa forma, também, os medicamentos foram sendo elaborados, nós começamos a fazer sabonete, sabão, sabonete, shampoo. Isso tudo é o resultado de uma experimentação empírica no começo, mas que hoje envolve toda a cadeia de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, trazendo produtos cada vez mais sofisticados através da biotecnologia. Eliana, apesar do Brasil possuir essa imensa biodiversidade, o Brasil ainda é muito dependente de culturas exóticas. Por que isso ainda acontece? Porque, no começo, como eu disse, a espécie humana que emigrou da África, colonizou Europa e Ásia, foram, e a agricultura surgiu dessas populações. E ela surgiu através de seleções de espécies que eram mais fáceis de serem cultivadas, não é? E, quando os europeus viajaram através do mundo, eles carregavam essas espécies com eles, animais domesticados, plantas domesticadas, e espalharam essas espécies pelo mundo inteiro. E continuou comendo aquilo que eles estavam habituados a comer na Europa, não é? E na Europa, África e Oriente Médio, foi de lá que a Oriente Médio surgiu a agricultura. Então, chegando ao Brasil, eles vieram com todas essas espécies e nós adquirimos o hábito de nos alimentarmos. Embora os indígenas brasileiros já tinham, por exemplo, domesticado a mandioca, já comiam cacau, todas as frutas que existiam aqui no Brasil, a colonização europeia trouxe para a produção agrícola espécies exóticas. Então, o que nós nos alimentamos hoje são espécies que vieram de outras partes do mundo. Porém, essas espécies foram adaptadas à nossa situação. Elas não são mais idênticas àquelas que vieram inicialmente. A própria soja, que foi uma introdução mais recente, ela foi melhorada para sobreviver em ambientes tropicais, em ambientes mais quentes. Ela é uma cultura de região temperada. Então, não é mais... já virou um recurso genético brasileiro, porque ela foi melhorada para sobreviver no nosso ambiente. E esses recursos genéticos, eles podem ser trocados entre os países? Como é que se dá esse compartilhamento? Sim. Em muitos... Numa pesquisa inicial, uma pesquisa básica, há uma troca dinâmica, porque há interesse de colaboração. Eu sou especialista aqui, tem outro que faz uma outra especialidade que me interessa, se eu entro numa colaboração, eu troco. As primeiras trocas, na verdade, foram até envios, né? Foram os naturalistas europeus que vieram ao Brasil, se encantaram pela nossa biodiversidade, e levaram muitas espécimes, e lá deram nomes, né? Lineu é um taxonomista muito conhecido, que deu nome a diversas espécies brasileiras, e depositou as espécimes que ele levou nos museus, na França, na Inglaterra, nossas espécies estão distribuídas em museus fora do Brasil. Durante muito tempo, o pesquisador brasileiro queria trabalhar com aquelas espécies nessa área de taxonomia, eles tinham que ir lá naquele museu para ver a espécie usada para dar o nome, como ela recebeu o nome. Mas também é possível que o museu empreste o espécimen para o pesquisador brasileiro. Então, esse intercâmbio é muito dinâmico nessa área da pesquisa básica. Na área da pesquisa aplicada, havia sempre um movimento, muitas vezes, unidirecional, porque a princípio pensava-se que a biodiversidade era um bem da humanidade, e não pertencia a ninguém. Aí veio a Convenção sobre a Diversidade Biológica, para reconhecer o direito dos países detentores dessa biodiversidade sobre os recursos genéticos. Então, isso mudou totalmente a configuração desse intercâmbio, porque a Convenção diz que o país detentor tem direito a receber benefícios. Porque o que acontecia no passado? No passado, o recurso genético era levado ou trazido, porque também vinha para o Brasil, sem autorização, e quando haviam leis que proibiam, às vezes eram levados de forma contrabandeada. Isso aconteceu com a borracha. A seringueira é uma árvore da região amazônica, nativa, e ela foi objeto de uma riqueza enorme na região, principalmente em Manaus. Eu li recentemente um livro que descreve exatamente essa época, que a borracha era como o petróleo de hoje. Era um produto essencial da indústria. A indústria, a revolução industrial estava acontecendo na Inglaterra, e um dos componentes essenciais para qualquer produto industrializado, peças, maquinários, roupas, era borracha. E o Brasil exportava 98% dessa borracha. Só que a Inglaterra não queria mais ficar pagando o Brasil essa borracha. Então eles, não foi uma ação governamental, um inglês que estava aqui no Brasil, contrabandeou alguns sacos de sementes da seringueira, levou para o Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra, e de lá distribuiu para as colônias inglesas nos trópicos, porque ela é uma árvore que cresce em regiões tropicais. E lá eles começaram a produzir a borracha, e o cenário inverteu, porque lógico que a Inglaterra passou a usar a borracha de suas colônias, porque ela pagava o preço que lhe interessava. E o Brasil passou de quase que monopólio de borracha, aqui de uma riqueza enorme, para um hoje importador de borracha. 30, 40 anos depois do contrabando, o Brasil deixou de ser produtor de 98% do mercado mundial, para 0,3%, para você ter uma ideia do impacto. Agora, há outros formatos de intercâmbio, que às vezes também, antes da convenção, não tinha nenhuma formalização. Por exemplo, o caso da jararaca, do veneno da jararaca, que é o componente principal do captopril, que é um comprimido para a pressão alta. E é um comprimido muito antigo, ele foi desenvolvido na década de 60, a partir de uma publicação científica de um pesquisador da USP. O pesquisador da USP descobriu os componentes do veneno da jararaca, publicou uma empresa americana, a partir dessa publicação, desenvolveu o captopril. Até hoje, o captopril fatura 1 bilhão de reais por ano. É um dos remédios procurados, são mais vendidos no mundo. E nós não recebemos nada em troca. Esses exemplos, então, Eliana, o que a gente pode chamar de biopirataria? O primeiro foi uma biopirataria, o segundo não, porque não havia nenhuma lei que impedisse a essa indústria de usar o conhecimento que estava disponível ao público através de uma publicação científica. Essa regra mudou depois da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Ok, Eliana. Então, daqui a pouco, nós continuamos a falar sobre as regras de intercâmbio. Ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Eliana Fontes, sobre intercâmbio de recursos genéticos. Eliana, então, hoje nós temos regras no que diz respeito à repartição dos benefícios da utilização dos recursos genéticos, da biodiversidade dos países? Sim. Desde a Convenção, que é de 92, que tem um artigo nela que já dá aos países o direito sobre sua biodiversidade e o direito de exigir o compartilhamento dos benefícios resultantes. Só que esse é um artigo geral, a Convenção é um convênio guarda-chuva, e não haviam regras específicas. O Brasil desenvolveu uma legislação para especificar exatamente como seriam essas regras, que foi a medida provisória 2186 de 2000, e ela valeu até 2015, quando foi, então, substituída por uma nova lei, a Lei 13.123 de 2015, que traz regras mais claras, mais simplificadas, facilitadoras. E esta lei brasileira, ela foi reforçada, vamos dizer assim, com o advento de um protocolo que está no escopo da Convenção, a Convenção é um convênio guarda-chuva, ela desenvolve protocolos para determinados campos que precisam de normas mais específicas. Então, tem um protocolo que foi aprovado em Nagoya em 2010, e por isso ele se chama Protocolo de Nagoya, que traz as regras para esse intercâmbio de recursos genéticos com repartição de benefícios. Essa lei que você citou, essa legislação brasileira, seria a lei de acesso ao patrimônio genético? Exatamente, a lei de acesso ao patrimônio genético. E somente a legislação brasileira protege a nossa biodiversidade? Sim, porque as pessoas que usam a biodiversidade brasileira e vêm aqui buscar componentes da biodiversidade brasileira, pode ser planta, animal, vegetal, mas principalmente os ativos da biodiversidade que você usa na indústria, eles têm que obedecer à lei brasileira. Agora, se esse produto sair ilegalmente, a lei brasileira não pode punir, por exemplo, um pesquisador fora do Brasil, em qualquer outro país, ela só vale para os brasileiros, não é? E o protocolo, ele veio complementar isso, porque ele é uma lei internacional e os países que aderem ao protocolo têm que obedecer as normas do protocolo de Nagoya que exige a repartição de benefícios pelo uso da biodiversidade. Então, a lei e o protocolo remete às leis nacionais dos países. Ele diz que quem for utilizar o recurso genético, ele tem que obedecer às normas que existem em cada país. E o que tem que, vou dar o exemplo da comunidade europeia, da União Europeia, que eles são, eles ratificaram o protocolo, são partes do protocolo, e a região obriga qualquer pessoa que utilizar recursos genéticos que comprove que obteve esse recurso genético legalmente no país de origem. E se ele for colocar um produto no mercado que ele tem que registrar, se ele for colocar, registrar uma patente, se for vender o próprio produto lá, ele tem que comprovar que ele obteve de forma legal, por exemplo, aqui no Brasil. Isso não acontece no Brasil porque o país ainda não ratificou a assinatura do protocolo. No contrário, se um brasileiro utilizar um recurso genético de um país, vamos dizer, a gente usa muitos recursos genéticos da Ásia, por exemplo. O que está, originalmente, que está aqui no Brasil, não tem problema, porque o protocolo passou a valer no momento que ele foi, que ele entrou em vigor, que foi em 2012, em outubro de 2014, em outubro de 2014, ele entrou em vigor. A partir daí é que as regras do protocolo passam a valer. Então, se um pesquisador brasileiro for buscar um recurso genético na Índia, ele tem também que obedecer a legislação da Índia. Mas vamos supor que ele faça isso ilegalmente. Ele vai estar fazendo uma biopirotaria, porque ele tinha que seguir a lei. Mas ele chega aqui no Brasil, o governo brasileiro não vai cobrar dele. ele não tem que obedecer o protocolo de Nagoya, porque nós não ratificamos o protocolo. Mas quando, isso é um risco enorme, porque se o governo indiano fica sabendo, fica sabendo, tem conhecimento de que esse recurso genético foi oriundo do país dele, ele pode acionar a corte internacional e cobrar a repartição de benefícios devido a ela pelo uso desse recurso genético. Helena, por outro lado, essas normas, regras, a própria legislação, ela acaba criando uma burocracia no processo de pesquisa, tornando mais lento? Sim e não. A princípio, a lei anterior brasileira, ela era muito mais difícil, muito mais lenta, realmente lenta, demorava muito tempo, dependendo do que você estava fazendo, para conseguir uma autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que é o órgão competente brasileiro. A nova lei veio simplificar muito essas regras. Mas, não é só essa lei que o pesquisador brasileiro tem que seguir. Se for, por exemplo, fazer intercâmbio, mandar material da biodiversidade brasileira para fora, amostras de patrimônio genético brasileiro para fora do país, tem outras normas que têm que ser seguidas. e a participação de pesquisador estrangeiro em pesquisa aqui no Brasil também tem que obedecer outras normas e o pesquisador fica muito perdido nesse ambiente. Não sei se a minha pesquisa se enquadra em que normas. Então, isso dificulta muito o pesquisador. Muitas vezes, ele deixa de pesquisar um determinado organismo da biodiversidade brasileira porque ele não quer se comprometer, porque ele não quer tirar um tempo para conhecer todo esse ambiente que realmente toma tempo e atrasa a sua pesquisa porque ele é cobrado para publicar logo, para captar recursos, então ele tem que cortar caminhos e muitas vezes isso prejudica o investimento do esforço do pesquisador brasileiro no conhecimento da biodiversidade brasileira e na promoção do seu uso. E é bom deixar claro que a biodiversidade brasileira ainda é muito pouco conhecida porque ela é enorme como você falou muito do que nós conhecemos de espécies exóticas tem muito a ser conhecido e tem muito potencial de uso em diversos setores industriais e eu não posso deixar de mencionar porque é importantíssimo que o conhecimento do uso dessas espécies ele foi adquirido pelas comunidades tradicionais pelos pequenos produtores pelos povos indígenas e esse conhecimento ele tem um valor enorme e eles tem o direito de receber o retorno por esse conhecimento que eles adquiriram através de gerações. Isso hoje não acontece o recebimento por parte dessas comunidades da repartição de benefícios. Porque é um assunto técnico que você tem que ter algum conhecimento de base para compreender a legislação. Então muita gente ignorava ou preferia não pesquisar não trabalhar ou desenvolver produtos que continham conhecimento tradicional associado para não ter que ser sujeito às normas existentes. Então agora elas mudaram bastante simplificaram muito e a expectativa é de que realmente as empresas vão ter maior interesse em utilizar a biodiversidade brasileira. empresas e pesquisadores. E hoje então Eliana quais seriam os principais problemas no que diz respeito ao intercâmbio de recursos genéticos entre os países? É exatamente tornar essas normas embora simplificadas na lei na nova lei de acesso ao patrimônio genético ainda tem diversas entradas tem uma entrada no Ibama outra na ICMBio outra no CNPq quando o pesquisador vai sair com material biológico ou vai mandar pelo correio tem as normas do correio tem a polícia federal no aeroporto que está investigando contrabando que está investigando a questão de armas biológicas não é tão fiscal do Ibama no aeroporto então esse ambiente ele está cheio de degraus vamos dizer assim e o que a gente gostaria era de substituir esses degraus por pontes para facilitar o acesso e a chegada a saída e a chegada e a volta e a acelerar o processo de conhecimento científico da biodiversidade desenvolvimento tecnológico com ativos da biodiversidade brasileira gerando tecnologias gerando produtos e gerando repartição de benefícios por isso também é importante a sensibilização desses agentes que você acabou de citar que fazem parte de todo esse processo de intercâmbio de recursos genéticos também sim é muito importante a conscientização o treinamento a harmonização de normas para que os documentos usados sejam de preferência um só documento que possa ser reconhecido pela Anvisa pelo Ibama pelo fiscal federal da polícia federal no aeroporto entendeu documentos que simplificam para o pesquisador ele tem uma porta de entrada para conseguir todas essas autorizações e um documento que possa ser reconhecido por todos os fiscais também então um ou poucos documentos um sistema eletrônico que converse que possa interagir com essas agências regulamentadoras para facilitar e promover o conhecimento da biodiversidade brasileira inclusive foi realizado recentemente um encontro entre especialistas brasileiros e europeus para discutir o tema qual foi o balanço desse encontro? foi muito bom o encontro ele foi ele foi pontuado nestas questões nós queríamos conhecer quais as dificuldades que o pesquisador brasileiro e o pesquisador europeu tanto do setor público quanto do setor privado as indústrias nós tivemos representantes da indústria europeia da associação de biotecnologia da Europa nós tivemos representantes da CNI do conselho nacional das indústrias brasileiras e outros representantes de indústria participaram desse diálogo com representantes dos órgãos de regulamentação foi um diálogo muito aberto franco identificamos os gargalos e propusemos caminhos para facilitar e o principal eu já comentei é que os documentos sejam harmonizados que as portas de entrada sejam também facilitadas e que o pesquisador tenha conhecimento que se faça um beabá mostrando quais são as pedras do caminho que ele tem que passar para atravessar o rio ou então que tenha uma ponte bem clara educação sensibilização treinamento disponibilidade de informações de forma bem facilitada na internet várias coisas assim da mesma forma a União Europeia eles estão realizando um workshop parecido com o nosso lá para continuar esse diálogo e discutir do lado de lá o que eles têm que fazer também para promover esse intercâmbio Ok, Eliana então muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade Eu que agradeço muito eu como você pode notar acho esse assunto fascinante mas principalmente como nós precisamos muito de educação informação e transparência essa oportunidade de estar aqui no programa foi muito importante Ok, obrigada mais uma vez Obrigada E o Conexão Ciência termina aqui Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet O programa também está disponível no canal da NBR no Youtube Obrigada pela companhia e até a próxima semana Tchau 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 Tchau